Salve, salve galera, Raiza Gaminara com mais um vídeo aí pra vocês A gente vai estar trazendo um vídeo aí galera, apresentando o busão aí que foi lançado aí hoje, né, nessa sexta-feira aí Que é o Vista Bus, L.O. Scania V3, né, o ônibus lá da DC3D Models, né, um busão aí que é gratuito Vou liberar a tela do jogo ali pra vocês, pra vocês darem uma conferida ali Pois bem, o ônibus é esse aqui, tá? É, manos, esse ônibus é muito foda, né, esse Vista Bus, L.O. aí Já é a terceira versão dele aí que sai pro ETS, agora atualização aí pra 1.38, né Com som funcional, buzina, cara, esse ônibus tem um monte de skin Vou ligar ele aqui pra vocês darem uma conferida no ronco dele aí, ó, se liguem Ó, curiosão aí, massa É, tem uma quantidade interessante de opcionais aí Tem alguns opcionais ali do GPS ali, por exemplo, ali, ó, bem diferenciado ali Tem como você tá colocando o GPS dessa forma, você pode colocar aqui Você pode colocar do lado de cá também, se você quiser É, vamos dar a curva aqui um pouco aqui pra vocês verem As bolsinhas funcionando A gente tá aqui no mapa norte-brasil, que é um mapa que eu tava ali por Reinaldo Souza, né, o download do mapa também vai tá na descrição do vídeo aí, é um mapa free Então tá aí, ó, pra galera do busão aí, mano Tem esse ônibus muito top aí pra vocês aí, gratuito aí A equipe DC 3D modelos, beleza? Vamos dar uma conferida ali então como que tá o ônibus, né, como que se ativar ele aí Quando vocês ativarem ele, vocês vão vir na concessionária Aí vocês acessam a concessionária de moldes, ele vai tá aqui, ó A hora que vocês entrarem aqui, mano, ele vai tá dessa forma, né Você tem uma cabine, chassi tem peso real, peso real baixo, ultra baixo, leve e leve baixo, tá ok? Eu configurei no ultra baixo ali, que ficou top, né São quatro opções de motores, três transmissões Aqui tá o interior aí, tem dois opcionais aí Tem aquela textura ali meio puxada pra amadeirada E tem essa textura aqui mais cinza Skin, galera, eu não vou mostrar todas não, tá Ele tem skin edit, né, são cinco slots aqui de skin edit Parece, não, um, dois, três, isso mesmo, são cinco slots Aí ele tem várias pinturas, tá São muitas, eu não vou mudar todas aqui não Porque tem até a do Autogira aí do Leandro, cara Lá do LPR Simulator Trucks Olha o tanto de skin que tem nesse busão, doido Colocar meio saltada aqui, pra vocês darem uma conferida Mas tem muita coisa, tem pra todos os gostos aí A da Tribus aí, muito top Em questão de opcionais aqui, você tem aí O opcional do ar-condicionado ali, você pode deixar ou retirar, né Aqui você tem a opção do janelão ou a vidraça As poltronas também, vocês podem estar alterando a cor das poltronas ali Aqui nesse dome aqui, você coloca os passageiros, né A lotação ali do ônibus Aqui você mexe naquele adesivo do cadeirante Ele pode ficar tanto na parte de baixo quanto em cima Cortina As cortinas do busão ali, você pode estar colocando também Aqui são as logos da Scania, né, do ônibus aí, você pode escolher de que lado que você quer Desse lado aqui, as lâmpadas Xenon Placa, né, tem a opção de colocar a placa também Aqui é a mala, que aparece lá dentro E tem o letreiro digital ali, que você pode estar colocando Ou o letreiro comum, né, sem ser o digital ali Ali tem a opção do banco mais corrimão Você pode estar colocando ali Ou você pode estar colocando ali a patroa Patroa mais auxiliar, a poltrona mais auxiliar de copiloto Aqui é a patroa mesmo, ali em pé ali Poltrona auxiliar, sem o copiloto ali E aqui tem uns acessórios que você pode estar colocando Plancheta Aqui no piso, você pode colocar o chimarrão do gaúcho Tem uns opcionais de volante aí, que você pode estar colocando também Aqui no cantinho também tem mais alguns acessórios de cabine aí Que você pode colocar O GPS, né Aí você pode pôr ele aqui Aqui, ou ali Ou do lado de cá Para-brisa, né Pode colocar ali o Sufilme ali no para-brisa ali no topo Do lado de cá também dá pra você colocar Aqui é a cortina, né Que eu tinha mexido lá na parte externa Eu não vou colocar a roda aqui Porque a roda vai do gosto de cada um Aqui atrás aqui também Tem esse opcional aqui Que você pode estar colocando preto Ou pintável, né Pra assistir o vídeo, logo abaixo tem um link lá também Pra você já ir direto pro site deles e fazer o download do ônibus Mas eu recomendo que vocês assistam o vídeo lá também, né Então tá aí Fica a dica aí de mais um mod top aí Principalmente pra galera que corte, curte os ônibus, né Melhor dizendo aí Busão bem top aí Busão da equipe DC3D A gente já gravou com esse ônibus aí outras vezes Muito em breve a gente vai estar fazendo uma gameplay Com ele aí, fazendo uma viagenzinha marota Com esse busão aí Espero que vocês tenham curtido mais esse vídeo Mais essa gameplay Lembrando que a noite aí galera Tem vídeo top no canal Vai ter uma live da hora aí Com o download do som, né Pra Scania Series, né Lá do SoulT Game Fiquem ligados aí por volta das 22 horas Estourando 23 horas ali A gente abre essa live, belezinha Espero que vocês tenham curtido esse vídeo Rise Game, valeu Tamo junto E eu fui Valeu Falou